Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso com mais um vídeo de tecnologia pra vocês. Antes de mais nada, eu tô testando um novo formato com duas câmeras, tá? Então uma câmera vai ficar focada em mim, mostrando o cenário inteiro, eu explicando alguma coisa pra vocês. E outra câmera focada no produto aqui, como vocês podem ver. De vez em quando eu vou confundir assim o olhar entre uma câmera e outra, tá? Bom, nesse vídeo eu vou fazer um unboxing, nossa, sem travar tanto, um unboxing de novo. Então, sobre esse cooler aqui, tá? Tô mostrando, coloquei um tripé na frente porque a caixa do produto não tá parando em pé. Então, esse cooler aqui é um Vortex PWM da Kogar, modelo CF-V12HP. Ele trabalha aí com PWM e trabalha com rotação entre 800 e 1500 RPM, tá? Dimensões dele, 120, 120 por 25, então 12 centímetros, 12 centímetros de altura e largura e profundidade 2.5 centímetros, tá? Ele tem algumas informações aqui. Ó, galera, eu tô me adaptando a esse formato ainda, então algumas coisas aí durante a imagem podem ter alguma adaptação, tá? Comentem aí no vídeo, aí embaixo, o que vocês acharam, que acham que pode melhorar, etc, tá? Então, aqui ele tem algumas informações, como vocês podem ver aí. Ele vai mostrar aqui as dimensões, 120, 120 por 25. O tipo da rotação aqui, da parte responsável pela rotação, que é Hidrodynamic Bearing, é uma tecnologia que permite uma durabilidade maior, uma rotação melhor, uma durabilidade maior do produto, tá? A maioria dos coolers que você vê aí, com um custo não muito baixo, nem muito alto, um custo médio, tem 100 mil horas de trabalho. Na verdade, os coolers com uma qualidade moderada, tá? Esse aqui, ele é bem... tem uma qualidade bem maior, ele é mais top, tá? Tensão de trabalho entre 4.5 e 13 volts, ele passa da tensão da fonte, a 12... A fonte, teoricamente, tem que trabalhar no máximo em 12, ele trabalha em até 13. Ele tem um conector PWM de 4 pinos e ele vem com um adaptador de PWM pro... É... um adaptador, na verdade, PWM aqui dentro, que a gente já vai dar uma olhada e ele tem uma peça. Aqui a rotação de trabalho dele, entre 800 e 1500 RPM, espero que esteja dando pra vocês verem aí, eu tenho que dar uma olhadinha também. O fluxo de ar dele, já tem um fluxo de ar convertido aqui na embalagem, tá? Normalmente, geralmente, na verdade, vocês sempre vão encontrar o fluxo em CFM. Então, ele tem 70.5 CFM e já convertido em metros cúbicos, 119.3. Então, esse fluxo aqui, quanto maior o fluxo, mais ar ele vai passar. Então, quanto mais ar passa pelo cooler, melhor. Porém, ele também tem que ter um baixo ruído, que eu já vou chegar nisso. Aqui ele tem a pressão do ar, 2.2 milímetros. E o ruído, 17.3 decibéis. Então, isso aqui, quanto maior, mais alto o ruído. Quanto menor, mais baixo o ruído. E melhor é pra você, se você tem um computador aí, costuma jogar de madrugada, etc. Ou simplesmente usar de madrugada, sem fones, que realmente o barulho do cooler pode chegar a incomodar. E aqui, a vida útil dele, 300 mil horas, tá? Olha só, aqui a parte das qualidades aí, das especificações do produto. E ele tem alguns desenhos aqui atrás, olha. Aqui, ele mostra o método do fluxo de ar aqui, que é, na verdade, que ele é no Vortex. E ele mostra aqui, que teoricamente, ele tem que trabalhar centralizando o fluxo de ar, tá? Então, ele não tem questão de espalhar o fluxo de ar, etc. Ele tem a função de centralizar o fluxo de ar, pra ter um melhor fluxo de ar dentro aí do gabinete. Se você colocar ele no gabinete, ou se você colocar ele no dissipador do cooler do seu computador, tá? No dissipador do computador, na verdade. Como adicional ou como principal. Ele tem aqui uma coisa muito interessante, que são as borrachinhas dele, pra evitar vibração. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Eu tenho que lembrar da outra câmera também. E aqui, um método de trabalho dentro dele, dentro do motor, tá? Mostrando as especificações, na verdade, simbolizando aqui, o porquê que é melhor esse método, na verdade, essa engenharia que tem dentro do cooler, tá? Então, eu vou tirar ele da caixa aqui. Realmente, tudo que tem, tá aqui. Deixa eu pegar ele. Olha só, um cooler bem bonito. Um laranja, ele não é transparente, tá? Ele é opaco. Então, não passa luminosidade por ele. Ele tem esse cabinho aqui, eu acho que tem uns 30, 35 centímetros, mais ou menos. Vou mostrar nessa câmera aqui, que é melhor. Acho que tem uns 35 centímetros, mais ou menos, tá? Vou deixar ele de lado aqui, mostrar as coisas que tem. Ele tem um adaptador de quatro pinos. Esse é o adaptador. Olha, eu tava me confundindo lá na hora de falar. Ele tem um adaptador aqui, que você... Se você não quiser usar ele na placa-mãe, você vai pegar esse conector. Vai pegar esse conector aqui, que é o de quatro pinos, PWM. Você vai conectar nesse adaptador. E você pode conectar ele aí, diretamente, na sua fonte, por cabo Molex, tá? Adaptadorzinho bem interessante. Que eu acho que não poderia faltar nesse produto aqui. Se você quiser usar no gabinete, sem conectar na placa-mãe, né? Conectando direto. Claro que ele vai trabalhar aqui na velocidade máxima. Então ele vai trabalhar a 1500 RPM, 70 CFM e... Eu esqueci a outra informação. É isso. 70 CFM, 1500 RPM. Beleza? Então ele vai trabalhar no máximo. Ele também vem aí com os parafusos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que isso aqui vai ser uma coisa bem interessante. Ele vem com quatro parafusos comuns, que vocês encontram aí em qualquer computador, qualquer cooler, na verdade. E ele vem com essa borrachinha. Essa borrachinha... O que é essa borrachinha? Essa borrachinha permite que você instale no gabinete com uma redução maior ainda de ruído, tá? Ele tem essa borracha aqui, que já permite uma redução de ruído bem grande. Se você usar um parafuso comum, essa borracha já vai evitar uma vibração. Então aquele barulhinho chato de metal tremendo, ele tem essa borrachinha dos dois lados, tá? Então qualquer lado que você for instalar, como exaustor ou como cooler jogando ar pra dentro ou pra fora, ele tem essa borrachinha aqui que é interessante. E essa borrachinha aqui, você vai funcionar como parafuso. Imaginem que aqui você tem um parafuso. E aqui você tem a borrachinha. Então essa parte aqui, que é maior do parafuso que vai travar ele, vai ser essa parte aqui. E aqui vai entrar a parte do gabinete, do cooler na verdade. E o cooler vai ficar aqui travado. Então ele vai reduzir mais ainda a vibração. Então você tem duas opções. Usa um parafuso comum, vai ter a redução de vibração pela borrachinha aqui. Ou você pode usar as duas borrachinhas pra prender. Essa borrachinha pra prender também. Peraí que eu tenho que mostrar nessa câmera aqui. Essa borrachinha aqui pra prender, que vai reduzir mais ainda a vibração. Vai trabalhar as duas juntas, tá? Então tá aí, ele tem o símbolo da Kogar bem no meio. E ele tem essas ranhuras aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem legal aí. Ele tem umas ranhuras, tá? Pra... Pra... Explificar... Pra explicar não. Pra manter a forma de trabalho dele. Ele tem essas ranhuras. E aqui atrás, não sei se a câmera vai pegar. Melhor mostrar desse lado, eu acho. Ele tem meio que um dente aqui. Então ele não é um cooler... A hélice dele, ela não é reta. Ela não vai até o final. A hélice dele, na verdade, ela vai... Antes de chegar ao final, ela tem uma curva. E ela sobe de novo. Aí ela faz o restante do formato aí... De uma hélice comum, tá? Isso aqui é o que vai fazer... Essas ranhuras, esse corte, esse chanfro... É o que vai fazer, segundo a Kogar, o Arn... Não... Não ir dessa forma, assim. Nesse sentido. Ele não vai ir simplesmente pra frente. Ele vai ser centralizado. Então, imagine que aqui tem um afinador. E esse afinador vai fazer o fluxo de ar mais centralizado. No gabinete, no dissipador, do processador e etc. Então, tá aí o carinha bem legal. E, deixa eu ver se ele tem aqui. Todo o cooler deveria ter. Tem que ter. E esse tem, na verdade. A parte de rotação dele. Não sei se tá mostrando aí pra vocês. Tá muito quente aqui dentro, tá, galera? Aqui, olha só. Vou tentar aproximar aqui. Ele tem duas setinhas. Uma setinha indica a rotação. O sentido que a hélice vai rodar. E a outra... Qual o sentido do fluxo de ar. Então, aqui, nesse caso, o fluxo de ar dele é pra cá. Nessa parte que tem a grade vai ser o lado que vai sair o fluxo de ar. E aqui, nesse lado, vai ser a entrada de ar. Beleza, galera? A parte de trás que segura o motor aqui no meio, ela é bem... Ela é arredondada também. E ele tem essa... Essa pequena... Um pequeno dente aqui. Creio que ele ajuda a impedir que alguém bata alguma coisa aqui dentro. Na caixa não tem nenhuma especificação dizendo o porquê que tem esses dentes aqui. Mas... Eu creio que eu vou descobrir quando eu for fazer um teste. Logo mais eu vou fazer um teste. Eu vou mostrar todos os coolers que eu for fazer unboxing. Eu vou mostrar pra vocês ligado aí, trabalhando. Principalmente pra vocês verem um cooler com LED. Como que ele fica no computador, tá? Então eu já tenho mais dois coolers com LED. Um da Colgar também. E outro eu não me lembro a marca agora. Mas já estão prontos pra fazer o unboxing, tá? Então eu fico por aqui, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha sido útil pra vocês. Vamos lá em pé aqui pra ficar bonitinho aí mostrando, né? Eu espero que o vídeo tenha sido útil pra vocês. Comentem, deem sugestões, tirem suas dúvidas aí no comentário. Dê like aí na fanpage. Eu vou colocar o endereço aí embaixo. Você pode participar do grupo também no Facebook que eu criei. Que lá eu mesmo ajudo o pessoal com dúvidas de TI no geral. Hardware, gabinete, case mode, rede, tudo. Tá? Então podem perguntar lá. Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau!